Eu tenho certeza que muita gente nesse exato momento já largou a mão do Big Brother Brasil e que muita gente já não acompanha da mesma forma como o programa começou mas surgiram algumas situações concernendo ao programa que mudaram um bocado a rota do programa então eu quero que você esteja aqui até o fim para entender o porquê que nós precisamos de voltar a falar de Big Brother de novo então vai descendo um bocado da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo pega mais amigos aqui para se inscrever no canal e ativa o sininho, dá as notificações sem mais delongas, vamos ao vídeo durante essas últimas semanas aconteceram tantas coisas na casa do Big Brother que as coisas descarrelaram um bocado todo mundo já tinha dado conta que o programa estava a caminhar de certa forma para o flop que a realidade o programa já estava bem flopado nesses últimos dias mas o flop estava a ser maior e só estávamos no meio do programa então como uma das maiores promessas que já havia sido feita antes da casa estar assim nesses problemas que tem atualmente e essa promessa era o intercâmbio visto que México nesse exato momento também está a fazer o seu Big Brother que é la casa de los famosos então Boninho muito inteligentemente já havia preparado um plano se por acaso o Big Brother devesse aflopar muito que era fazer aquela questão de intercâmbio então esse intercâmbio viria de qualquer forma, de qualquer maneira muitas das coisas que acabaram por fazer com que muitas pessoas largassem de assistir o Big Brother foi a forma como muitos jogadores estavam a ser eliminados e olha que estamos a falar de jogadores bons no nosso caso aqui eu fiquei muito, mas muito chateado com a eliminação da Tina que deixou com que eu ficasse toda hora acompanhado da mesma forma como eu estava a acompanhar antes e depois de terem eliminado a Tina não demorou muito tempo eliminaram o Fred Nicasio que também era o meu jogador favorito que também me deixou muito chateado e vê que certas pessoas continuavam na casa já não queria acompanhar o programa da mesma forma e da mesma maneira mas ainda havia um ou outro que me chamava a atenção que me fazia querer assistir atualmente os meus jogadores favoritos são o Alface e a Domitila mas para tentar apimentar um bocado a situação do Big Brother o Boninho resolveu que já era momento de ativar a sua Carta Coringa que no caso era essa bendita operação intercâmbio com a Casa deles Famosos que fez com que Daniel Mendes que é participante da Casa deles Famosos no México viesse para aqui e eles teriam que mandar para aqui, eu falei para aqui viesse para o BBB23 e eles teriam que mandar uma outra participante mas eu não sei o que se passou na cabeça do Boninho todo mundo tinha a ideia ou o pensamento de que a pessoa que seria enviada para o México seria alguém que também estava dentro da casa a competir tal como aconteceu com a Daniel Mendes que estava dentro da casa a competir saiu do México e foi para o Brasil competir o lógico seria pegarem também alguém ou fazerem alguma enquete e levarem uma pessoa que estava na casa a competir para ir lá na Casa deles Famosos mas o que aconteceu o Boninho achou que seria magnífico mandar a Kei Alves que já estava eliminada há duas semanas para ir lá representar o Brasil Mano que participação bosta que lixo de participação sinceramente eu até agora não entendo o que é que os brasileiros tanto amam na Kei mas foi a Kei lá para representar os brasileiros uma participação nojenta mas ok a participação da Kei foi mesmo muito mas muito podre mas pior do que a participação da Kei com certeza foi a recessão da Daniel Mendes no Brasil lá na casa do BBB visto que ela tinha acabado de chegar numa quarta-feira que seria a festa do líder Guimé e basicamente era quarta ou quinta-feira já não me lembro mas ela participaria na festa com os novos participantes e amigos que ela tinha acabado de conhecer tudo corria muito bem, magnificamente até que no meio da festa todo mundo resolveu ficar maluco estava todo mundo aputarado resolveram começar a meter a mão na bunda da convidada isso foi feito pelo MC Guimé e após o MC Guimé tentar picar uma esquibiona na Daniel Mendes o cara de sapato também ficou mais aputarado ainda resolveu que tinha que beijar a Dania à força seja como fosse o homem esqueceu que estava ali pensou que estava no MMA e tinha que subjugar a sua adversária usou todas as suas técnicas conhecidas desde joelhada, submissão tudo para conseguir umas tantas bitoquinhas qual foi o maior resultado nisso tudo? os dois idiotas com o recurso de que supostamente estavam bêbados acabaram por ser expulsos do programa aí, nessa situação o Bonil que já tinha uma situação para resolver que era o flop do programa teve que resolver mais outra situação que era ter que expulsar dois nojentos filhas da... e também teve que repensar como é que ele ia fazer com essa ausência de logo dois jogadores o rapaz ficou tonto embaralhado qual foi o grande pensamento do gênio Mambonas? foi simplesmente fazer uma repescagem para muita gente que acha que... fazer repescagem para quê? por que trazer mais jogadores que já foram eliminados para casa? por que fazer essa loucura? eu já expliquei, não? saíram dois que supostamente não estava planejado que eles saíssem ia desfazer a situação do programa aí é que somos todos chamados principalmente nós dos angolados para conseguirmos fazer o básico tentar voltar, meter a tina dentro da casa é o básico, é o mínimo que nós precisamos fazer nesse exato momento e eu fico sinceramente indignado como é que as páginas de fofoca as páginas de informação e entretenimento nacional não estão a falar nada sobre esse possível regresso da tina o que é que vai acontecer? nesse momento os ex-participantes que foram eliminados do BBB excepto os dois expulsos e o Bruno que desistiu então o resto dos participantes estão numa casa confinados à espera de que o Tadeu libere a votação aonde dois novos ou dois antigos participantes podem voltar para casa contando com o que será eliminado nessa semana o que que todo mundo já pensou? primeira pessoa que vai voltar claro, Fred Nicasso isso até nem é desculpa mas só que também algumas especulações de voto está a dizer que a possibilidade da Kay também voltar o que que o brasileiro vê na Kay? não entendo mas o que eu realmente quero é que a tina volta hashtag volta a tina por favor é o mínimo é o mínimo vamos lá lutar fazer mutirão fazer um monte de votação um monte de confusão nas redes sociais por favor para que a tina calamba volta para casa e ouvi também que nessas parciais de voto a tina está em terceiro olha só a coisa está muito ao seu favor lembrando que ela foi uma das maiores injustiçadas da casa e eu não tenho medo nenhum de relacionar a saída da tina com racismo estrutural que todo mundo está a ver que está a acontecer atualmente atualmente aonde os negros estão a ser taxados simplesmente como violentos confusionistas desumildes e um monte de adjetivos pejorativos sendo que as pessoas brancas que estão na casa são só não é momento dele então temos que entender porque esse aqui é o momento dele mas quando é black é malandro é isso é aquilo e eu quero muito que exatamente fred nicasio e tina calamba voltem para o jogo porque como eu já disse são as das pessoas que eu mais gostava lá no big brother e com certeza se eles voltarem eu volto a assistir big brother como nunca jogo bom pessoal esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de descer um bocado até ela se inscrever no canal deixar o teu like ativa o sininho das notificações compartilha esse vídeo para trazer mais amigos aqui ativa o sininho das notificações já falei isso mas o melhor mesmo é votar muito para a tina voltar na casa os brasileiros já vão fazer o básico que é meter o fredericácio de volta a casa o fredericácio tipo tem três vidas ele foi eliminado duas vezes e vai voltar de novo isso vocês podem ter a certeza que o fredericácio vai voltar de novo o princeso vai estar de volta mas eu queria que a tina também voltasse por favor daí se inscreva assista esse vídeo que está aqui para me lembrar quando eu estou concursando não me lembro no próximo vídeo fiquem bem porque eu passei